Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente terminou na morte de dois homens, um de 58 e outro de 62 anos. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira, 17 de maio, na BR-262, em Viana, no Espírito Santo. No local, uma carreta bateu de frente com uma caminhonete. Segundo relatos do motorista da carreta, ele seguia na via, transportando uma carga de lupo usado na produção de cerveja. Ele tinha como destino Joatuba, Minas Gerais. Em determinado momento, a caminhonete invadiu a contramão, batendo de frente com a carreta. O caminhoneiro contou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para atendimento às vítimas. Com a força da batida, a caminhonete ficou destruída e os dois ocupantes ficaram presos às ferragens do veículo. Devido à gravidade dos ferimentos, as duas vítimas morreram no local do acidente. O motorista da carreta não se feriu. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Departamento Médico Legal. E as causas do acidente serão apuradas pela polícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.